São Jorge Guerreiro nos dá proteção Nessa batalha por meus ideais Gravios da Fiel! Alô, Gravios da Fiel! O mundo te espera E quem for contra vai chorar Porque aqui tem, hein! Só saiu o meu Deus! Que do forte ecoou, que o chão estremeceu É a força do povo, reinando de novo Orgulho! Orgulho para os filhos meus Que do forte ecoou, que o chão estremeceu É a força do povo, reinando de novo Orgulho! Orgulho para os filhos meus Que do forte ecoou, que o chão estremeceu Basta ter esse mundo de ilusão O povo ainda espera a solução E o quê? Verdade, zonis, vida na história Por ordem, sem nomes, sem glória Chega! Chega! Essa luta é desigual Contra a tirania que interna E você, que anda em gravatar Escute esse recado Muita gente passa fome por aí Índios Índios, carajeros e tapajós Reinalho de uma máfia mais gentil E o preto, o preto! O preto que sofreu escravizar Segue marginalizar É a força E nessa dessa pátria mãe hostil Tempo passou Nada mudou Vidas atunizam na tua guerra Não vou calar Não vou calar Vamos lutar O que? O campeão é o votador da nossa guerra Tempo passou Algueria Nada mudou Vidas atunizam na favela Não vou calar Não vou calar Não vou Vamos lutar O campeão é o votador da nossa guerra São Jorge São Jorge, guerreiro da proteção Nessa batalha pros meus ideais Quero liberdade, direitos e fãs É o que? É vindar a dor e ter conceitos Morra do sangue dos meus ancestrais Dores em vida, a alma jamais Tem lugar pra lutar É que eu sou! É o que? 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 Basta! Basta! Eu quero viver O meu futeco E o chão estremeceu É o fossa do fogo, o regalo de nós Orgulho, orgulho para os filhos meus Eu não vi, o fote E o chão estremeceu É o fossa do fogo, o regalo de nós Orgulho, orgulho para os filhos meus Mas basta, basta nesse mundo de noção O povo ainda espera a solução Verdades obtidas na história Por hoje, quem morre se morra Chega, essa luta é desigual Contra a tirania que impera Quem você, que anda engravatado Escute esse recado Nossa gente passa fome por aí E os índios, índios, caras e tapajor Restaram de uma parte a noite gentil O preto que sofreu escravizado Segue magularizado É o fossa dessa pátria Mãe hostil Tempo passou, nada mudou Vidas agudizam na favela Não vou calar, vamos lutar O carpeão é portador da nossa guerra Tempo passou, nada mudou Vidas agudizam na favela Não vou calar, vamos lutar O carpeão é portador da nossa guerra São Jorge São Jorge, guerreiro da proteção Nessa batalha com meus ideais Quero liberdade, direitos e paz É brigar a dor de preconceitos Honra! Honra que são e dos meus ancestrais Flores em vida, amas jamais Não tem lugar pra lutar O que é que eu sou? São Jorge, guerreiro da fiel A força que nasceu na arquivancada Hoje pra dar forte nas calçadas Democracia para o modo amanhecer Basta, eu quero viver Um grito forte E o chão estremeceu É a força do povo Regano de novo É o orgulho Orgulho para os filhos meus E o que é? O que é? O que é o forte E o chão estremeceu É a força do povo Regano de novo Regano de novo Orgulho para os filhos meus Salve toda a comunidade do Brasil E é fiel A verdadeira força do país Basta de justiça Basta de roubalheira Regano de abel Lutando por um Brasil melhor É, beijo no coração